Oi, meus amores do Infantil 4! Estamos iniciando mais uma semana com muitos estudos e desejo a vocês uma boa segunda-feira, tá bom? A aula de hoje vai ser sobre linguagem e vamos aprender uma letrinha nova. Olha só, a letrinha L. L de livro e L de lia. E temos assim também a letrinha L, ó. O L maiúsculo e o L minúsculo. Vamos lá! Vou ensinar para vocês como se faz a letrinha L. Prestem atenção! Desce corpinho, puxa perninha. De novo! Desce corpinho, puxa perninha. Muito fácil, né? E eu tenho certeza que todos vocês irão conseguir. Agora, vamos ver algumas palavras que começam com a letrinha L, ó. Leão. Livro. Lata. Luva. E lobo. Aqui são algumas palavrinhas que começam com a letra L. E no infantil 4, tem alguns alunos que começam com essa letrinha. Igual aqui, ó. A Laura. No turno vespertino, tem a Laura Rodrigues, a Laura Barbosa e a Laura Costa. E na turminha da Tia Kaline, tem a Laura Vitória e a Laura Borges. Então, aqui, Laura. Luísa. Luísa também começa com a letrinha L. Temos o Lucas Lima. E o Lucas Pires, ó. Com a letrinha L também. E, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns objetos com a letrinha L, ó. Lápis. Lâmpada. E o limão começa com a letrinha L, tá bom? Agora, eu vou mostrar o dever de casa. Primeira coisa. O nome. Vocês irão pintar a letrinha L com muito capricho. E depois, vocês irão colar macarrão, tá bom? Vocês podem colar em volta da letrinha L ou dentro. Da maneira que vocês quiserem. E aqui, vocês vão escrever a palavra lata. Nesse textinho aqui, vocês irão ler junto com a família de vocês. E procurar as palavras que começam com a letrinha L, combinado? E vamos pintar as figuras também, beleza? Beijo para todos. Tchau.